Rap, som, relíquia, como os mega drive Prepara wi-fi e alguns semis drive Tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato Tô tipo life, a potência Me final, família, a morte começa Eu quero ver, eu quero ver SEMI! Esse aqui é o Vick Seu talento nunca é precoce Vick hoje vai saber o que é bom pra tosse Então agora perde nesse ringue Não é Vick, e hoje eu não vi King Por quê? Cê tá ligado? Então se vinde Não é Vick King, eu tô tipo Shifeng King Cê tá ligado, meu tuta Agora mano, mostro pra você que eu sou insano Não é Shifeng King, meu tuta é um passo Porque nessa vida hoje vocês vão ver a lágrima Paga esse palhaço Fazer uma improvisada É um palhaço, rap e pai é tomar fogo É fai assada O rap que nunca vai ver O rap é assim agora que nunca vai caber E agora eu chego truta, essa é revolução É o MC ruim que quer falar de revolução Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ele vai mostrar o que é bom pra tosse Eu vou me antecipar, tá aqui esse xarope É foda, ela é minha fruta Aqui é hip hop, mas vai fazendo rap Você fica no pop King é rei, exata monarquia Eu sou trafita, aqui é democracia Cê tá ligado, truta? Não tem xenofobia Vai me representar a célula periferia Rei é Bobby Marley, você não é ninguém Você é mota, vai jogar seu motocrain Eu tô sem larga, disse que eu tava em rua gay O Vicky tá pesado, botando no Liu Gay Mas é trutão É um mota, mas não é um édio Cê vai perder mais bem do que o Fred quando é red Eu tô ligado, truta, mas ele não é o vermelho Cê não tá na final porque hoje eu cheguei primeiro Cê vai fazer com um mulu Barulho gentil, do view Barulho prazinhos mais do morta Barulho prozinhos mais do töte Maxarope Vai xarope, vai xarope, vai xarope, vai xarope Esse bagulho de bique é meio intermédio Porque eu sou MC, eu não sou um remédio É foda, né meu truta? Mas vai valer a pena Se eu for um remédio, eu vou ser contra o sistema Mas eu não sou, eu sou indigno Pro sistema eu sou, é logo o câncer e genô Igual eles batendo a gente com o eixo Ou com a dose de álcool na porra do leite Tô ligado, né meu truta? Carrego meu bilhete Sai de uma, sai nele, hoje o rap tomo steak Eu tô ligado, truta, é mota da hora Primeiro é ataque, no segundo eu vou agora Porque a ideologia prevalece E a nossa amizade, nós nunca se esquece É muito louco, mas pode mandar no sangue Todo mundo quer se divertir e hoje nós vai fazer virar o bang Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele É, não é periferia, pra você que não é estético Se for periferia, você que é um periférico Sabe por quê? Improvisado, você é um periférico Bate na mesma tecla do teclado Vou mostrar agora na moral Você é contra o sistema, tipo sistema operacional Eu mostro pra você e eu dou show Se é sistema operacional, eu te trago pela Windows Que é terceiro, você não tapa Porque eu te mato, você fecha a aba Mostro pra você e agora some Te jogo pela janela, hoje eu viro Bill, Nardone Você não entendeu, não entendi, não tive trap Porque hoje eu tô tipo o porteiro do rap Terceiro! 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 O que é bem? Oh, 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 oh Portanto, o rap pode ripar Ah, esse é seu perino É gordura pra chá Eu tô ligado, já não é sujeito, não vai dar O bico já chegou e agora eu posso esculhambar Então eu faço a rima, mano, agora se eu sequela Fala de gordura, depois bate no peito Que é favela E eu chego bem, a reveria Bate no peito que é favela Fala de gordura e de ideologia A favela também tem gordura, deixa de dar um boi Aê, cê não viu nós roubando a carga da Freeboi? Carga, mas tem barra, vem com o carro, botou o carro Abraça o seu, pois, botou a pega da Freeboi Isso aqui é Freeboi Então essa é a disciplina, isso é remédio Depois que eu te bater vai precisar de morfina É o remédio que vai ser a sua cura agora Quem quer carne da Freeboi? Ele comprou um lote de Aurora Eu tô ligado, não tem que ganhar pra fora Achei que tá vindo, a minha cintura toda hora Fazer uma rima agora reveria, compre não Porque agora a sua rima eu sei que é sadia Eu mostro então agora na etapa Já que é sadia a sua rima eu sei que é da Marmarata A minha rima é sadia, a sua é perdigão A minha sermentinha, a sua é perdi não Eu tô ligado, não tem que ter convicção Um viking mais bolado no sangue ou na informação Então, agora que não cabe, falou que é perdi não Ainda bem que você sabe, faça rima então Agora mano, agora que é sequela Fogo não, você não é cá, não é favela Tô batando a mosta, caralho Nossa senhora Vik deu merda Vamos lá, vamos lá, silêncio, tomando o olho pra votação Silêncio pra votação Barulho pras rimas do Vik Barulho pras rimas do Vota Vik 2x1 Grande finalista